No lugar onde o Zebu é quem paga a conta, a raça Cindy encontrou morada para se desenvolver no berço das iniciais, JHV. Já são mais de 10 anos onde o grande mestre José Humberto Vilela desafia e se surpreende com esses animais. É como o meu avô fala, se fizer uma conta aí da rouba produzida por hectare, o Cindy é a raça imbatível. Um lugar que você põe 100 vacas Nelore, você consegue pôr 130 vacas Cindy. Então, aí mostra toda a sua qualidade, seu desempenho. Esses indivíduos de tons vermelhos se esparramaram pelo Brasil, levando alta produtividade para todas as regiões. Hoje tem muita gente especulando, perguntando informação sobre a raça Cindy. A primeira qualidade dela é que é uma raça muito rústica. Ela consegue ter desempenho em diversas regiões. Tanto que hoje no Brasil, a agricultura vem tomando essas áreas mais férteis. Então, vem sobrando essas áreas mais inóspitas aí, né? E é aí que a raça Cindy se destaca. A precocidade sexual e fertilidade também chamam atenção em dados coletados no manejo reprodutivo do plantel. As precocinhas Cindy foram, receberam aí uma nutrição só de proteinado de baixo consumo e um capim bom. E já as Nelore receberam aí ração, silage de milho. Tiveram uma boa, bem melhor, uma nutrição bem melhor do que a Cindy. Mas mesmo assim, no fechamento da estação de monta, o índice reprodutivo das precocinhas Cindy foram de 92%, já tirando os abortos. E onde as Nelores aí tiveram um índice no fechamento de 76%. E outra grande característica da raça Cindy é o leite, a questão maternal, onde o Cindy se destaca muito bem. São muito boas mães, boas de leite. E tem uma informação que cerca de 80% do rebanho da Camparino hoje é leite A2A2. Então é uma grande característica aí da raça Cindy. Outra característica muito importante do Cindy é que, igual no Nelore, a gente vem tentando buscar a relação de esmama de 50%. Mas é muito difícil a gente conseguir essa relação de esmama de 50%. Já na raça Cindy, a gente vem conseguindo de 56%, 57%. Então mostra que a vacada realmente dá leite e esmama de zerrada pesado. Na contagem regressiva para o leilão Cindy Camparino, a Fazenda abre suas porteiras para apresentar um show de genética que alia o biotipo, consistência e avaliações no PMGZ. Serão 72 bezerras, 17 touros e cerca de 20 matrizes prens. Então é uma grande oportunidade aí para quem quer adquirir a genética Camparino. A média de peso das bezerras foram cerca de 280 quilos. Os touros aí com 740 quilos, 40 de CE. Uma tourama aí pronta para trabalhar, chegar e trabalhar. Faço um convite a todos os amigos, companheiros, ao leilão mais importante do ano da Fazenda Camparino na raça Cindy. Leilão Cindy Camparino, que ocorrerá no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi. Acessorada aí pela Melhora Mais, Carvalho Acessoria e leiloeira Conete Leilões. E aí E aí